Música Nesta quinta-feira e sexta-feira aqui no Teatro Municipal, a gente recebe o grande Yamandu Costa, meu amigo de longa data, parceiro na música. Yamandu, e aí? Fala um pouco desse programa maravilhoso que você vai tocar. Muito feliz de estar podendo estrear uma peça que eu compus junto com o grande Sérgio Assad, grande brasileiro, junto de você, junto dessa orquestra incrível, nesse teatro emblemático do nosso Brasil. Muito feliz de poder estar voltando ao país e fazer um programa tão próprio, tão íntimo meu, que mostra muito várias características da música brasileira, sul-americana. Muito feliz de poder estar fazendo música novamente com vocês. O prazer é todo nosso. O programa começa com obras inspiradas em quadros e em esculturas. Então a primeira peça se chama Vernissage, do compositor canadense Donovan Seidel, e depois a famosa quadro de uma exposição de Mussortzki com a orquestração de Ravel. E na segunda parte é toda dedicada às peças que o Yamandu vai tocar. O concerto Fronteira, que ele escreveu com a Elodie Boni, o Fantasia, que você compôs com o Paulo Aragão, Três Ilhas, que você compôs com o Sérgio Assad. Então vai ser um programaço, não percam. Quinta e sexta, às oito horas da noite, aqui no Teatro Municipal. A gente espera vocês. A gente espera vocês.